Música Nós estamos em São Paulo, Rua Augusta, número 2690 Galeria Oro Fino Música E a gente está no Happy Hour da Semana Global do Empreendedorismo Tomando uma cervejinha e conversando a respeito da Semana Global O que acontecerá em novembro? Música A Semana é um projeto que nasceu na Inglaterra junto com uma fundação americana chamada Fundação Kaufman Eles se juntaram e falaram, poxa, vamos criar uma grande semana para celebrar o empreendedorismo Um evento super importante, que fomenta o empreendedorismo, que pega alguns formadores de opinião dentro desse ecossistema empreendedor Para multiplicar essa informação do empreendedorismo e ajudar com eventos, com workshops, com palestras Ela acontece na terceira semana de novembro em 130 países já, então enfim, praticamente no mundo inteiro E tem três pilares basicamente Conectar pessoas e instituições ligadas ao empreendedorismo Inspirar as pessoas a empreenderem, a esse espírito empreendedor aí E capacitar, então também tem um aspecto bastante capacitação para quem quer trilhar nesse caminho Eu percebi o quão rico era esse evento, por causa do conhecimento que a semana proporciona aos seus participantes Incentiva um pouco para as pessoas darem o primeiro passo, ou sair da zona de conforto Por causa da troca de informação que nós temos com outros colegas, outros empreendedores E também novos contatos que sempre são gerados Stakeholders globais de empreendedores, aceleradoras, incubadoras, centros universitários Pessoas que querem empreender, investidores Enfim, eles se congregam e se ajudam para melhorar o ecossistema empreendedor Então é uma grande festa, uma grande celebração do empreendedorismo Um tapé inicial que agrega informação para eles estimular a empreendedorismo Nós empreendedores precisamos muito disso Porque acho que o mais difícil no Brasil hoje é você saber qual o próximo passo que você dá Ou o que você precisa fazer para melhorar o que você vem fazendo Eu participo por isso, justamente para entender e captar novas ideias, expor as minhas Criar colaboração e sinergia entre esses atores Deixar de fazer coisas separadas e buscar todo o objetivo é o mesmo Todo mundo que trabalha nesse setor tem o mesmo objetivo Que é criar impacto positivo Então por que não trabalhar junto e fazer isso de mãos dadas Pensar em atividades que não terminem na semana Que semana seja um começo para isso Venha para a Semana Global do Empreendedorismo Traga sua ideia, faça contato Entra no site, pesquisa um pouquinho Eu acho bacana já se preparar Bota para fazer, para de ter só a sua ideia, vem para cá Aqui vocês vão encontrar um lugar em que vai possibilitar adquirir conhecimento Conhecimento que engrandece para caramba E eu indico bastante porque para nós foi sempre muito importante Sem sombra de dúvida você vai começar a sair daqui com um chacoalhão que vai fazer você mudar Com certeza de tantas atividades que tem, alguma, quem está assistindo vai se interessar Nosso lema esse ano é, se existe um sonho, existe um caminho Então entra no nosso site e bota para fazer Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal